Entre segredos, forças e mistérios guardados pela natureza, cresce a Paxiúba. É dela, só dela, que nasce a flauta Yapurutu, dona do som da vida e elo entre a terra e o Criador. Essa flauta é sagrada, essa flauta, na verdade, está presente em todos os rituais. Quando o Yapurutu era tocado nas aldeias, nas festas da Bucuri, a oferta de peixes ou frutas, é sinal que essa festa era de grande fartura. Lá, era feito um ritual, antes, para que o pajé pudesse entrar em contato com a Paxiúba e, de alguma forma, informar o espírito dessa árvore que ela seria transformada em um instrumento. Antigamente, os nossos antepassados, nossos avós, então, o pai dos nossos pais, eles preparavam diferente, porque lá, a aldeia, tem como conseguir a cera e outras coisas, os preparativos para fazer uma peça desse aqui de Yapurutu. A gente vai na mata, procura uma Paxiúba que dá para ser feita uma Paxiúba desse tamanho. A Paxiúba é uma palmeira da mata, então a gente pega essa corta, corta duas, porque sempre tem que ter esse parceiro, a flauta, esse Yapurutu, que é o marido e a esposa. A gente corta, coloca no rio ou no igarapé, ou no lago mesmo. Depois de um mês, a gente pega a Paxiúba e tira a carne, prepara, até ter um som bom, até a gente sentir que o som está bem. Aqui na cidade já não há tanto essa preocupação. Então, se vai buscar a Paxiúba no entorno da cidade, as Paxiúbas, inclusive, são menores do que as Paxiúbas que são encontradas no outro rio. E ela é simplesmente cortada, depois é colocada embaixo do garapé, de 15 a 30 dias, e depois é feita toda a construção do instrumento. Se tira uma vara de palmeira para tirar o miolo do instrumento, se faz o corte, onde vai ser produzido o som. E dentro, então, no Alto Rio Negro, se usava a cera de abelha. Não são usados mais os elementos naturais que eles utilizavam no Alto Rio Negro. Então, você vai encontrar na parte interna da flota de Yapurutu, massa de modelar, por exemplo, substituindo a cera de abelha que era colocada para tirar o som. Você vai encontrar a tintura feita com tinta química, com tinta que é comprada em papelaria, e não mais utilizando breu. Então, quer dizer, não se utiliza mais penas para enfeitar o Yapurutu, porque é uma questão que o Ibama proíbe. Mesmo assim, eles continuam fazendo os instrumentos e, de alguma forma, divulgando essa música. E a gente vê também, assim, que a divulgação da música, quer dizer, ela também traz a possibilidade que as pessoas, ao se interessarem pela música, possam se interessar pela cultura indígena também. A Festa do Divino é uma manifestação popular onde se unem a espiritualidade e o folclore para agradecer ao Espírito Santo os dons e as graças recebidas. Durante as pesquisas que nós fomos realizando dentro do município de Manaus, nos chegou a informação de que existia uma festa religiosa católica, do catolicismo popular, né, que era realizada numa comunidade e que seus grandes mantenedores eram indígenas do Alto Rio Negro. Sua origem não é indígena. Segundo eles, essa festa foi, ela foi para lá através de um capitão do exército que foi mandado no início do século XX para aquela área de fronteira. Ele era natural do Rio de Janeiro, o nome dele era Prijo. E, a partir de então, ele começou a realizar essa festa que ele trouxe, que como ele também praticava no Rio de Janeiro, e ela se propagou. Ela se propagou para outras comunidades na calha do Rio Negro. Mas foram eles que, seguindo a tradição de seus antepassados, trouxeram a festa do Alto Rio Negro para a comunidade de São Sebastião. Localizada no Rio Tarumã Mirim, a cerca de, mais ou menos, 30 minutos de Manaus, de voadeira, saindo ali da Marina do Davi, na Zona Oeste. E é uma comunidade que tem, mais ou menos, segundo informações deles próprios, cerca de 100 famílias, sendo que, dessas 100, nem 20 são indígenas, mas são justamente aquelas que são mantenedoras da festa. Então, esse costume da festa veio se realizando. E não daqui. Isso trouxemos lá do Alto Rio Negro, de Marabitanas, onde é festejado, isso é mais de um século. Então, como nós viemos para cá, para Manaus, e aqui implantamos esse nosso costume. Ela sofreu algumas alterações, mas na fé e na caridade, a festa do Divino Espírito Santo se mantém inalterada. Essa festa começa 40 dias depois da Páscoa e até o seu ápice, que é do dia de Pentecostes, que são 50 dias depois da Páscoa. Então, essa festa tem 10 dias. São 10 dias de festa em que é celebrada a vinda do Espírito Santo, segundo a Bíblia, que ele teria vindo e teria dado graças aos apóstolos com os dons, com o dons divino, dons das línguas, dons do entendimento. Adquirimos o Santo, fizemos a comunidade, fizemos a igreja. Então, estamos aqui há mais de 10 anos com essa festividade do Divino Espírito Santo. Quando a gente chega num lugar em que os indígenas da região, da área, falam, olha, o nosso bem cultural mais forte é a festa do Divino, isso, de início, espantou. Porque a gente que vem da antropologia, vem das ciências sociais como um todo, por mais que a gente tenha, de repente, um entendimento mais aberto sobre essa área, a gente não acha que ninguém está preparado, a gente, ninguém, nenhum pesquisador, acha que está preparado o suficiente para escutar isso de um indígena e saber como agir. A gente, de primeiro, foi um estranhamento, mas depois a gente viu que, e começou a entender que a cultura era dinâmica, que eles, por mais que eles celebrassem uma festa católica, que nós entendemos como uma festa católica, eles ainda se consideravam indígenas e lutam por essa identidade.